com os destaques com o nosso amigo Gerson Assofi. Gerson, é com você! E aí, Mari? Bom dia pra você e pra toda a nossa audiência por aí. O destaque de hoje é uma notícia muito legal, viu? Porque a capital de Mato Grosso do Sul... Eu não tô ouvindo nada, gente. Oi? Testando? Escutam por aí? Tá tudo certo, tá tudo certo aqui, Gerson. Pode continuar. Vamos lá, então, Mari. Ó, é uma notícia muito legal aqui pra Mato Grosso do Sul, viu? Porque a capital do nosso estado, aqui em Campo Grande, neste mês de março foi reconhecida mundialmente como Tree City of the World, com tradução livre aí para Cidade Árvore do Mundo. Essa já é aí a quarta vez que a capital cumpriu todos os requisitos para obter, então, o título pela Arbor Day Foundation e também pela ONU. Para permanecer como integrante da rede de Cidades Árvores do Mundo, é necessário ir atender a cinco padrões que ilustram o compromisso da cidade de cuidar de suas árvores e florestas, os quais têm por objetivo conectar cidades ao redor do mundo em uma nova rede dedicada a compartilhar e adotar as abordagens mais bem-sucedidas para o manejo de árvores e florestas urbanas. Quem já veio aqui à capital, quem já veio ao Campo Grande e andou um pouquinho aqui pela Afonso Pena ou pelas ruas da capital, viu que realmente a cidade tem muitas árvores e isso é muito bom para a nossa qualidade de vida, né? Na edição deste ano, foram contempladas 168 cidades de 21 países. E no Brasil, o número de oito cidades nomeadas já passou para 20, um crescimento de 250%, o que mostra aí uma preocupação das cidades, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, para cuidar da saúde das pessoas e dessa sustentabilidade maior para as cidades. Então, aí um título muito bom para Campo Grande como cidade árvore do mundo. Certo, Gerson. Muito obrigada pelas informações. Mas antes, me fala como que está o tempo aí na capital nesta sexta-feira. Falo sim, Mari. Por aqui o tempo muito bom, viu? Amanheceu sem chuva, ontem choveu, mas hoje amanheceu sem chuva, céu limpo, um solzão, 25 graus aqui na capital agora. Tá certo, então, Gerson. Muito obrigado. Bom final de semana para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Valeu para vocês também por aí em Três Lagunas.